Aqui estou, Senhor, cansado de tentar De novo cair, me ajude a levantar Muda minha vida, muda hoje o meu andar Limpa o sujo, torna puro o meu pensar Ouve agora minha oração Quero hoje libertar minha vida da prisão Quero hoje derrubar meus pecados pelo chão Quero hoje ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer Quero estar a cada dia bem mais perto do céu Sozinho a pensar, começo a questionar Onde está Deus enquanto estou a chorar? Abra minha Bíblia pra respostas encontrar Encontro o conforto que estava a procurar Ouvi a voz de Deus a me falar Quero hoje libertar tua vida da prisão Quero hoje transformar o teu choro em canção Quero tanto te falar o que você precisa ouvir Quero tanto ter você aqui comigo no céu Filho, quando perguntares onde eu estou Estou te esperando, eu sinto tua dor Nunca te abandonarei Sempre com você estarei Quero hoje libertar tua vida da prisão Quero hoje libertar tua vida da prisão Quero hoje transformar o teu choro em canção Quero hoje transformar o teu choro em canção Quero tanto te falar o que você precisa ouvir Quero tanto ter você aqui comigo no céu Quero tanto ter você aqui comigo no céu Quero tanto ter você aqui comigo no céu Quero que você precisa ouvir Quero que você precisa ouvir Quero tanto ter você aqui com os meus filhos Quero que você precisa ouvir Obrigado.